Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre, amém? Eu sou o pastor Antonio Júnior e eu estou aqui novamente para orar com você, para trazer um ensinamento que vai gerar fé no seu coração. Eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo vai tocar a sua vida, ele vai te trazer paz, calmaria e principalmente uma direção. Tudo que você precisa, irmão, é de uma direção para guiar os seus passos e essa direção tem que vir da palavra de Deus, amém? É por isso que você vai ver no ministério de Jesus, a maior parte do ministério dele, ele traz ensinos. É claro que Jesus operou milagres, é claro que Jesus trouxe esperança, trouxe encorajamento, mas ele trouxe principalmente ensinamentos. Por quê? É como se ele ensinasse você a pescar, do que adianta ele te dar o peixe, sendo que depois no dia a dia você não sabe como conseguir isso novamente e é por isso então que quando Jesus ele cita ali no sermão da montanha, ele traz muitos ensinamentos que é o que eu quero refletir um pouco com você hoje e aí você vai poder analisar na sua própria vida se você tem colocado em prática esses ensinamentos, entendeu? Porque se você não colocar em prática o que Jesus ensinou, tudo vai ser em vão e e digo mais, vai ser pior ainda do que você não conhecesse. Isso porque o diabo, ele vai tentar de tudo pra que você tenha uma vida derrotada. Irmãos, eu fico muito triste quando eu vejo tantos e tantos cristãos na igreja buscando a Deus, mas parece que tem uma vida derrotada, sabe? Parece que nada dá certo, eu sei que eh o evangelho não é uma promessa de vida fácil, não é uma promessa de que tudo vai correr tudo bem, perfeitamente bem, não é isso. Porém, irmãos, a nossa vida tem que melhorar sim, não estou falando questão financeira, se bem que isso também é um reflexo da sua mudança de mentalidade. Muitas vezes a pessoa quando era do mundo, ela, ela não prosperava, nada dava certo e agora como a vida dela vai se ajustando, ela consegue até mesmo prosperar financeiramente e eu fico bobo de ver porque às vezes a pessoa do mundo, ela pratica os ensinamentos da Bíblia e prospera e às vezes o cristão, ele tem a Bíblia na casa dele, tem a Bíblia dentro do carro, mas ele não consegue desfrutar dos benefícios daquilo que Jesus já conquistou pra nós com a sua morte na cruz, amém? Então, o que eu vou trazer aqui hoje são um ensinamento simples que você tem que fazer a análise aí se você está colocando em prática, porque com certeza eles trarão vida pra você, prosperidade em todos os sentidos, porque prosperidade não é só dinheiro, é você ter um casamento abençoado, é você ser feliz, é você ter paz de espírito, tem muitas pessoas que assimilam o favor de Deus na vida de alguém somente pelo lado material. Irmãos, isso não significa muita coisa, porque o mais importante é o seu interior, pra mim, uma pessoa que tem o favor de Deus, que tem a benção do senhor, é uma pessoa feliz, contente com aquilo que ela tem, é uma pessoa que sabe se relacionar bem com as outras pessoas, é uma pessoa que tem uma vida de intimidade com Deus, isso é o mais importante, amém? Então, o que eu vou trazer aqui vai mudar com certeza a sua vida e nós já vamos começar. Antes, eu só peço que você clique aqui ó, na palavra, inscrever-se, tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo, vai lá rapidinho, ativa também o sininho, como que você faz isso? Depois que você clicar no inscrever-se, vai aparecer um sininho, seleciona e clica nele, né? E aí seleciona a opção todas, porque assim você vai receber aí no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Como você sabe, aqui eu não fico falando de religião, eu só quero falar dos ensinamentos de Cristo, da palavra de Deus, porque é o que realmente transforma a nossa vida. Então, eu peço que você não somente se inscreva, mas também ajude a compartilhar, vamos mostrar pra nossa própria família, eu sei que tem pessoas às vezes da sua casa que poderia receber uma palavra abençoada e você pode ser um instrumento de Deus, você vai lá, ensina ela como que se inscreve e eu creio que vai ser muito importante na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, amém? Então, irmãos, eu quero começar aqui eh lembrando você que lá em Mateus capítulo cinco, preste atenção, pra você ler na sua casa depois, Mateus capítulo cinco, capítulo seis e o capítulo sete, que que é o sermão da montanha, a gente colocou esse nome porque é onde Jesus trouxe todos esses ensinamentos e uma coisa muito importante que você tem que saber, Jesus, ele não veio para alterar a lei, ele não veio para reformular a lei, ele veio para cumpri-la, porém, o que acontecia na época de Jesus, as pessoas estavam usando a lei somente de forma religiosa, somente pelo lado externo, mas o coração, ele não estava agradando a Deus. Por exemplo, a Bíblia traz no antigo testamento que as pessoas deveriam fazer sacrifícios de animais porque Deus queria mostrar pras pessoas que o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte e para que o homem não tenha que morrer teria que ter um substituto e então o animal deveria ser sacrificado. Só que na época de Jesus, os religiosos da época, os líderes religiosos, eles estavam corrompendo isso e eles estavam cobrando preços exorbitantes das pessoas que precisavam do animal para sacrificar. Então, pessoas de todos os cantos vinham para o templo para comprar o animal e elas então sacrificavam, porém, a inflação estava altíssima, aqueles homens estavam ganhando rios de dinheiro e Jesus veio pra condenar tudo isso e não só isso, aqueles homens, os líderes religiosos, eles mostravam que obedeciam a Deus somente pelo lado externo. Então, eles gostavam de orar nas praças públicas, eles gostavam de mostrar que estavam jejuando, ficavam com aquela cara pálida, eles não gostavam de tomar banho porque eles queriam mostrar que eles estavam ali totalmente consagrados a Deus. Irmãos, e Jesus falou, isso tudo é hipocrisia, isso é só fachada, isso não adianta nada. Ao mesmo tempo, eles davam esmolas só pra mostrar que eles eram muito bondosos, caridosos e Jesus falou, olha, nada disso importa. Então, Jesus no capítulo cinco, seis e sete de Mateus, ele dá esse sermão com novos ensinamentos. E ele quis mostrar também que a lei, ela deve estar no coração, é mais do que um ato físico. Por exemplo, a Bíblia nos diz, não matarás, então os homens achavam que era simplesmente não assassinar uma pessoa, mas Jesus falou, não, 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 vocês não entenderam. Quando Deus fala, não matarás, ele também está dizendo a respeito do seu coração. Você que tem o ódio do seu irmão, você é praticamente um assassino. Por quê? Você não cometeu o ato em si, mas você no seu coração já está matando aquela pessoa. Ele falou, por exemplo, do adultério. Ele disse, olha, não pense que adulterar é somente consumar o ato. Não, você pode adulterar no seu coração, com os seus olhos, tudo começa com os seus olhos. Então, Jesus, ele quis trazer uma profundeza, ele quis aprofundar mais na lei. Amém? Deu pra entender? Então, o que acontece? Jesus trouxe vários ensinamentos e no final, ele disse assim, ó, eu vou ler pra você, Mateus oito, versículo vinte e quatro, olha o que ele disse, quem ouve estas minhas palavras, quais palavras? As palavras do sermão da montanha e ele diz, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha, mas quem ouve estas minhas palavras, presta atenção, e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, os líderes religiosos. Então, aqui Jesus, ele fala algo muito importante, olha, tudo isso que eu ensinei pra vocês, vocês devem colocar em prática agora, porque senão a casa vai cair. Irmãos, eu fico triste de ver tantas pessoas, elas começam até firme, sabe? Na caminhada com Deus, mas o tempo vai passando, a pessoa para de praticar esses ensinamentos aqui. E aí, irmãos, grande é a sua queda, porque o inimigo, ele não brinca, ele vai tentar contra essa pessoa. E aqui quando fala, olha, as chuvas vieram, os rios transbordaram, sopraram os ventos. Irmão, isso aqui é ataque espiritual. Tá na cara que Jesus tava dizendo, olha, não pense que só porque você tem fé, você não vai ser atacado. Pelo contrário, só porque você disse que agora me serve, me segue, agora o inimigo vai se levantar, você é o alvo número um de Satanás. Então, Jesus tava falando, olha, construa sobre a rocha e a rocha é Jesus, mas ao mesmo tempo, são os ensinamentos de Jesus, eles são a nossa rocha, amém? E aí, o que será que Jesus então ensinou pra gente poder analisar, né? O que que será que ele trouxe de ensinamento? Aqui Jesus, ele fala de muitas coisas, mas eu anotei algumas que eu observei aqui enquanto eu lia. A primeira delas é que ele falou, olha, você não pode ter raiva de ninguém, você tem que aprender a superar a raiva, você tem que buscar a reconciliação, porque se você ficar alimentando esse ódio contra o seu irmão, ali o diabo já está, ele já está entrando na sua vida. Ali você vai perder a benção de Deus, você vai sair da graça, debaixo da graça do senhor. Ele também falou sobre o adultério e falou sobre o divórcio e Jesus estava querendo dizer, olha, seja fiel no relacionamento, tome cuidado com as tentações do inimigo, não queira cobiçar a mulher do próximo, fique na santidade, porque santidade é sinônimo de felicidade. Você quer ver um cristão feliz? É um cristão que está vivendo em santidade, buscando manter o seu coração puro, amém? E ao mesmo tempo, você quer ver um cristão triste e deprimido? É um cristão que está falhando, ele está pecando, ele está fazendo coisas que desagradam a Deus, ainda que ninguém saiba disso, mas lá no coração ele sabe que está devendo, porque uma das tarefas, aliás, uma das funções do Espírito Santo é nos convencer do pecado. E se não fosse esse sentimento de culpa, irmãos, a gente estaria totalmente desviado de Deus, mas é a culpa que nos mantém no caminho e a gente vai sentindo aquele incômodo, sabendo que a gente fez algo que não agradou a Deus e então a gente tem a oportunidade da gente voltar, nos arrepender e buscar uma comunhão com Deus, amém? Outra coisa que Jesus ele traz aqui muito forte de ensinamento é que a gente deve não somente amar o nosso inimigo, mas orar por ele também. Olha que coisa interessante, Jesus falou, olha, antigamente ela era olho por olho, dente por dente. Antigamente se a pessoa fizesse alguma coisa contra você, você fazia contra ela, mas ele falou, agora não, agora você vai amar o seu inimigo e orar por ele. Não quer dizer que você tem que manter o relacionamento próximo com ele, não, mas você deve no seu coração amar o seu inimigo e ainda orar por ele. Olha que coisa, olha que desafio, né irmão? Não é fácil, não tô, não tô falando que é fácil. Em vários momentos eu tive que praticar isso porque eu sabia que se eu não orasse pelo meu inimigo, se eu não amasse ele, eu estaria perdendo a minha bênção, Deus, ele não se agradaria de mim. Então, eu tive que praticar, mas Deus me deu muito amor, muita, muita graça e eu consegui perdoar os meus inimigos. A Bíblia fala sobre um um jovem que foi o primeiro homem que morreu por Jesus, chamado Estevão. E então, naquele momento, quando ele pregava sobre Jesus, Jesus já havia ressuscitado e os líderes religiosos queriam abafar o caso, não queriam que ele continuasse pregando, mas ele continuou falando, olha, vocês crucificaram o filho de Deus. E aí, então, aqueles homens começaram a apedrejar Estevão e enquanto ele estava sendo apedrejado, ele viu Jesus à direita do pai e Jesus ficou em pé pra receber ele com honra. E talvez você pense assim, ah, mas Deus, Deus não poupou a vida dele, por que que Deus não livrou ele daquele sofrimento? Irmãos, na verdade, a graça de Deus estava sobre ele, sabe por quê? Porque ele ainda teve a capacidade de orar por aqueles que estavam apedrejando ele. Naquele momento, Estevão, ele fez uma oração pelos seus perseguidores, ele orou pelos seus inimigos e ele falou, pai, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Foi a mesma oração que Jesus tinha feito lá na cruz. Olha o quanto Deus derramou graça sobre aquele jovem e assim também, muitas vezes, Deus não vai te poupar do sofrimento, das humilhações, das perseguições, mas ele vai te dar graça para perdoar os seus inimigos. Amém? Se você está entendendo essa mensagem, nós já vamos orar daqui a pouco. Eu quero que você escreva aqui nos comentários, Deus, eu quero viver em santidade. Amém? Outro ensinamento que Jesus trouxe, muito importante, foi a respeito de dar esmolas, a respeito de fazer jejum e a respeito de orar. Ele deixou bem claro o seguinte, olha, se você quer receber recompensa do céu e não dos homens, então faça sem querer mostrar pra ninguém, faça de todo o seu coração, busque fazer algo com a intenção correta. Amém? Irmãos, aqui no meu canal eh nós temos a oportunidade de contribuir nesta obra, se você tem sido edificado com esse meu ministério, você pode contribuir aqui, você pode se tornar um membro, eu sei que você já é inscrito, mas você pode fazer parte da área de membros e com isso você vai ajudar instituições de caridade. Se você olhar aqui embaixo do vídeo, ó, tem um botão escrito seja membro, depois você pode ir lá pra saber mais, mas o que acontece? Ali nós estamos ajudando instituições de caridade e eu faço questão naquela situação de mostrar que a gente realmente tem ajudado várias instituições, pastores, missionários e isso não é pecado, por quê? A minha intenção, Deus conhece ela, é simplesmente socorrer os mais aflitos, ajudar os necessitados. O problema é quando a gente ajuda alguém com a intenção de ser visto, por quê? Aí a gente já recebeu a recompensa dos homens e não a recompensa de Deus, amém? E então Jesus vai terminando esse sermão dizendo, olha e não se preocupem com nada, com aquilo que vocês tem que vestir, comer, beber, porque Deus cuida de vocês. Se Deus cuida do passarinho que tá lá na natureza, ninguém vai lá dar comidinha pra eles, assim também Deus vai cuidar de nós e por isso a gente tem que priorizar a nossa salvação, o reino de Deus, glória a Deus, né? E aí então ele fala, olha e também não fiquem julgando os outros com hipocrisia, foque na vida de vocês, parem de cuidar da vida dos outros, muitas vezes você tá enxergando um cisquinho no olho do outro, sendo que você tem uma uma trave de madeira aqui na sua frente, porque os seus pecados são maiores e piores do que a outra pessoa. Então, ele falou, não julgue com hipocrisia e no final ele dá a regrinha de ouro, qual é essa regrinha? Trate os outros da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. E aí Jesus encerra dizendo, olha, se vocês praticarem tudo isso aqui que eu passei, a casa de vocês vai estar firmada na rocha, o diabo não vai vencer, o mundo não vai derrubar e Deus com certeza vai se alegrar muito da sua vida e sempre vai estar contigo, amém? Eu vou deixar minha Bíblia aqui de lado e agora nós vamos orar e você vai ter a chance de se reconciliar com Deus. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão afastadas do senhor e e tem pessoas também que não estão indo na igreja, mas elas estão firmes com Deus, porque irmãos, não estou tirando a importância da igreja, tá bom? Eu sou uma pessoa que eu sou igrejeiro, eu gosto de igreja, eu sou a favor da igreja, a gente tem que sim ter comunhão com os irmãos, estar junto, é muito bom, a gente eh se edifica, a gente aprende da palavra, canta louvores, mas ao mesmo tempo eu sei que o principal é a sua comunhão com Deus, amém? Tem pessoas que não estão indo na igreja, mas elas estão muito firmes com o senhor e se você tiver a oportunidade de frequentar um templo, eu aconselho desde que esta igreja te aproxime mais do senhor do que te afaste, tem igrejas irmãos que pelo amor de Deus é tanto ensinamento errado, é tanta frieza no coração das pessoas, eu sei que todas igrejas tem falhas, você nunca vai encontrar uma igreja perfeita, sempre vai ter alguma coisa que você não gosta muito, mas olhe principalmente eh praquilo que é o mais importante, a palavra, o acolhimento dos irmãos e aí com certeza você vai ser muito edificado, tá bom? Eu vou deixar aqui no final desse vídeo um vídeo onde eu mostro como escolher a igreja ideal, eu creio que vai te ajudar bastante, tá certo? Então, nós vamos orar agora, se você puder, feche os seus olhos, eu quero interceder por você, pela sua casa, eu creio que a presença do senhor está aqui, aleluia, vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por este momento, por este dia que o senhor fez e eu creio que a alegria do senhor é o que nos dá força, esta alegria que vem do senhor pai, é o que nós mais precisamos, ó Deus, porque esse mundo nos deixa tão triste às vezes pai, muitas vezes são tantas lutas, tantas perseguições, humilhações, é tanta gente desejando o mal pra nós, que nós muitas vezes nos entristecemos, mas neste momento, meu pai, eu te peço, alegra o nosso coração, ó Espírito Santo, venha assoprando sobre nós, sobre este homem e esta mulher que tem orado comigo, senhor, nós precisamos tanto, meu pai, de, de um renovo espiritual, tem pessoas aqui, meu Deus, que estão afastadas do senhor, mas essa palavra falou tão profundamente, aleluia, essa palavra tocou tão forte nesses corações e eu creio, Jesus, que o senhor está recebendo de volta a ovelha que estava perdida, o senhor veio justamente pelos pecadores, pelos falhos, por aqueles que precisam de médico, ó senhor Jesus, escreve o nosso nome no livro da vida, senhor, não deixe a gente continuar, pai, vivendo sem esperança neste mundo, que a nossa esperança esteja na ressurreição com Cristo, assim como ele ressuscitou, nós queremos estar contigo, Jesus, abraçadinhos com o senhor, vivendo por toda a eternidade, uma vida sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem depressão, sem síndrome do pânico, sem tantos tormentos desta vida. Ó meu pai, eu te peço que esta mensagem ao Deus possa alcançar milhares e milhares de vidas e que o senhor possa nos usar, meu pai, para compartilhar, para espalhar boas novas, as boas notícias do teu reino. Jesus, nos capacite a construir a nossa casa sobre a rocha e neste momento eu repreendo todo o vento contrário, toda a tempestade do inimigo, todo o problema que foi causado com ordem espiritual, eu repreendo em nome de Jesus, toda a opressão maligna, tudo aquilo que vem se levantando para destruir a nossa casa, eu repreendo em nome de Jesus, eu cancelo todo o plano do inimigo, trazendo discórdia, trazendo adultério, trazendo inveja, tudo que não vem de Deus, nós cancelamos sobre a nossa vida. E nesse momento, pai, eu oro também por esta pessoa que está enferma, acamada, se sentindo tão sozinha, é um vazio tão profundo na alma, Deus, eu te peço agora, cura esta mulher, cura este homem, que eles sintam agora o poder do Espírito Santo, que eles sintam o renovo espiritual, a alegria, a força que vem do senhor, mande embora, pai, toda, todo cansaço, toda tristeza e que a alegria do senhor possa repousar sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, como é bom buscar o senhor, não é verdade? A gente sente um renovo tão forte, tão grande e eu peço agora que você não deixe de compartilhar, de enviar para os seus amigos, familiares, vamos espalhar a mensagem do evangelho, tá bom? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo, um grande abraço. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada cinco casais que eu tenho conversado, pelo menos três, vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então, eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo pra dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava, pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja não te conta sobre divórcio e novo casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, ele não esqueceu de você e ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos pra que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E pra que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital pra você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então, clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau.